A seguir, programa Clique Noite, oferecimento, COPE, Golden Square Shopping, Sabah Reconstrutora. Assista aqui no Clique Noite, a Feira Internacional do Móvel de Milão, as tendências do design, o moderno e o contemporâneo, nas mais recentes soluções de decoração, observadas sob o ponto de vista dos especificadores e lojistas da nossa região. É a maior feira do setor do mundo como protagonista diariamente aqui no Clique Noite. Patrocínio Porto Seguro, apoio Polo Design Center e lojas participantes. Começa mais um programa Clique Noite. Hoje, de forma internacional, você já sabe que nós estamos há alguns dias mostrando a Feira Internacional do Móvel de Milão. 53ª edição e nessa edição existe a Bienal neste ano, a 20ª edição da Eurocutina. O ano que vem, nos anos ímpares, nós temos a Eurolute. E esse ano também nós temos os pavilhões de banho. Ao meu lado, a Aldria Castro, designer. Aldria, boa noite, minha querida amiga. Um beijo. Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa, Facebook, YouTube. Assista, acompanhe, participe, compartilhe. O Clique Noite, que a gente agradece muito. A Aldria, a primeira vez que vem para Milão. Assim como 30% do grupo. Isso é muito legal. É a área da decoração do ABC crescendo. Nós temos hoje a Avenida Portugal, a Vila Bastos, Figueiras. As paralelas, todas elas expandindo. E agora mais 30% de novos especificadores. Vocês estão bem? Parabéns. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com o Polo pela primeira vez. Para mim está sendo surpreendente estar aqui em Milão. Aqui é o berço do design. Tudo acontece. E esse ano também nós vamos ter o Polo Design Show 2014. Você vai participar? Vou participar. Vou fazer o banho do apartamento. O banho social. E aproveitando estar aqui para curtir as tendências. Para poder levar coisas novas. Inovar nesse novo conceito. Já foi para a área de banhos? O pavilhão de banhos? Já hoje eu fiz a Eurocutina. E a parte de banhos. Hoje eu consegui fazer toda essa parte de banhos. E tenho certeza que isso vai agregar muito no meu projeto. Tenho certeza que eu vou inovar e trazer muitas novidades para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, tem peça que só falta falar, né? Gente, é fantástico. Só falta pedir uma pizza, né? Como a gente fez. Justamente. É extraordinário. Tudo um design diferenciado, arrojado. Eu espero que isso chegue logo para o Brasil. E nós vamos tentar levar isso de uma forma bem conceitual. De uma forma bem moderna. Vir para Milão e não encontrar a Paulinha aqui é a mesma coisa que não vir para Milão. Certo? Mais ou menos. Você está bem, minha querida? Estou bem. E você, querida? É claro que você tinha que estar no grupo do Polo, né? É, mas vir para Milão e não encontrar o Clique Noite também não tem graça. Ah, essa troca de confete vai até amanhã. Fala para a gente sobre esse evento do Polo, sobre Milão, sobre a feira. Quero que você fale tudo, já que você tem muita propriedade para isso. Ah, não tenho. Não, ainda tem muito o que aprender. Realmente é de suma importância estar aqui em Milão, para mais uma vez participar do Salão do Móvel, esse fora-feira, todo alternativo, um design bem conceito, bem alternativo e também junto com o grupo. Afinal, isso é uma essência muito boa, que nos une e trocamos informações e realmente adquirimos conhecimentos. A gente percebe que vocês nunca estão sozinhas, vocês estão sempre em grupinho de seis, sete profissionais, que parece, para quem está vendo a imagem, até que são concorrentes, mas não são. Vocês são amigas, vocês trocam informações. Isso é muito bacana, Paula. Sim, inclusive. Isso é o mercado da decoração na região. Edmir, hoje, o que é importante, né? Você vê o grau de importância dessa união. Então, um arquiteto italiano convidou um grupo de profissionais brasileiros para participar de um workshop. Então, isso que é o conteúdo real hoje da nossa profissão. É o Simone de Michele, um dos grandes nomes do mundo. Exatamente. É uma globalização, é uma troca de informações. E por que não, né? A ideia é isso. É um crescimento unificado, troca de informações, aprendendo um com o outro e, por fim, chegar num resultado positivo. E detalhe, aí nós temos que valorizar o nosso peixe também, né, Renato? O Renato que me acompanha a todo esse tempo, viu, gente? Pois é, exatamente. Obrigada. Paula Leni, vamos pra festa! Obrigada. 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 Em toda viagem que eu faço, eu sempre trago comigo o cartão de crédito da Porto Seguro. Ele tem muitas vantagens. É internacional, me dá descontos em sinistros e na renovação do seguro alto, que dependendo da fidelidade da utilização do meu cartão, pode sair até de graça. Descontos e facilidade de pagamentos no Centro Automotivo Porto Seguro, a primeira unidade grátis, resgates em milhas e em companhias aéreas e muito mais. Para outras informações, procure os nossos amigos das unidades da Porto Seguro no ABC, em Santo André, o Gilberto Ferreira, em São Bernardo, o Sérgio Lima, em São Caetano, o Março Mancini. Depois, é claro, procure o seu corretor de confiança. Cartão de crédito da Porto Seguro. Tranquilidade em todas as minhas viagens. O melhor da moda direto da fábrica, você encontra na feira do Circuito das Malhas, a maior feira da moda outono e inverno. Feira do Circuito das Malhas, de 16 a 25 de maio, no Centro de Eventos São Luís, na Avenida Paulista. Aqueça sua família e os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas, Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas, você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. No crédito, amigo. Dá para pagar o cartão de seguro, espertão? Não. Isso é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu ainda posso usar com milhas aéreas, na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Parece o supermercado, né? Parece. Mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é um modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno. Retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Golden Square Shopping. A nova experiência de compras no Grande ABC. Mais de 200 lojas com as melhores grifes nacionais e internacionais. Contemple todos os gostos e estilos. É com grande satisfação que volto a falar da Sabar Reconstrutora. Uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial. Mais uma vez, a parceria Sabar e Braido redefine conceitos e apresenta o Green Residence. Plantas a partir de 327 metros. Lazer e paisagismo totalmente integrados. Um projeto sofisticado e exclusivo. Que oferece soluções inteligentes e otimizadas para quem tem prazer em morar. Para mais informações, acesse greenresidence.com.br e conheça também o Blue Residence. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. E a gente conversa agora com a Cris Gouveia. A Cris também é sócia diretora do Alta Colina Verde, que é a empresa responsável pelo empreendimento aqui no Vida Real em Itupéva. Uma ex-Jona Cris que está linda e tem que estar, né? No ambiente delicioso como esse, né Cris? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde para vocês. Gostoso o clima, gostosa a reunião com os amigos, os futuros vizinhos. É verdade, é verdade. Está cheio de gente hoje. A gente está muito feliz com isso. Muito bom. A tua parte no Alta Colina Verde e, consequentemente, aqui no Vida Real, é mais voltada à preocupação, à questão ambiental, à sustentabilidade. Sim, sim, sim. Mas como ambiental, se nós estamos em um lugar delicioso, que tem o ar puro, aquela... Sim, mas também tem uma preocupação sustentável aqui. E aí é onde envolve mais a tua participação, né Cris? Então, na verdade, eu tenho uma empresa de telhados verdes, se chama Telhados Criativos. E, inclusive, o teto do nosso clube vai ser feito um telhado... No teto vai ser feito um telhado verde, está no projeto, vai ficar bem bonito. Aqui vocês podem ver a fiação, não é aparente, ela é toda subterrânea, o cabeamento, a fiação, a internet. Então, essa é uma parte da nossa preocupação, né? De ser um diferencial do condomínio. O asfalto também teve uma preocupação sustentável, né? A base dele, né Cris? Sim, sim, também foi usado um material que é permeável, né? Para água de chuva também. E as pessoas estão bem felizes. A gente tem uma floresta que é permanente em volta. Muitos condomínios demoram muito tempo para conseguir ter essa parte da vegetação. A gente já tem esse privilégio de ser natural. Como que é o telhado verde? Explica um pouquinho para nós, vamos aprofundar um pouco o assunto sobre o telhado verde. Tá, os telhados verdes... Inclusive, é um comentário que a Cris vai fazer para quem for adquirir um lote ou quem já é morador, já é comprador, pode até fazer na sua própria casa. Observar o clube e fazer igual. Ah, com certeza. Como que é o telhado verde? Inclusive, a minha casa vai ser toda sustentável. O telhado verde, ele é um jardim suspenso. Ele começou nos jardins suspensos da Babilônia, há milhares de anos atrás, o conceito. E agora, com essa necessidade da grande poluição, não aqui, mas nas grandes cidades, a gente está implementando os telhados verdes para melhorar uma série de características. A poluição, as enchentes... Enquanto a Cris fala, desculpa cortar a Cris, tem uma família aqui atrás, inclusive são compradores, já andando a cavalo. Porque o Cão Trendê é isso, eles fazem o encontro de futuros vizinhos já para se conhecerem, já começar uma relação de amizade. Desculpa de cortar. Imagina, imagina. Então, com relação aos edifícios comerciais, o telhado verde, ele tem uma série de benefícios, né? Contra o aquecimento, as ilhas de calor da cidade, ajuda com a contenção das águas, dos piscinões, né? Porque a chuva, ela cai na grama, aí absorve e também pode ter um aproveitamento da água. Aqui na casa, você pode usar essa água também, você tem a grama em cima do telhado. Tem pessoas que fazem um segundo jardim, né? Você pode até tomar um chá em cima da casa, se você quiser. É interessante, né? E você também, dentro da casa, ele dá uma sensação térmica muito agradável. No frio fica mais quente e no quente fica mais frio. Você não precisa de ar-condicionado quando você tem um telhado verde. É uma bela dica, tá vendo? Quando você, que for comprador aqui do lote do Vida Real, faça a sua casa com telhado verde. Mesmo em São Paulo, você pode adotar essa ação, essa política sustentável que é muito legal. Inclusive, no meu blog, depois vocês quiserem ver, no telhados criativos, blogspot.com.br, teve mais de 5 mil acessos. As pessoas estão bem interessadas no assunto. Lá, um edifício em Milão acabou de ser construído com 900 árvores. Nossa! Então, é muito bacana. Se vocês puderem dar uma olhada, acho que é um conceito novo para o mundo inteiro. O Brasil está trazendo isso para cá agora, mas o resto do mundo já está em tempo inteiro. O Brasil está trazendo isso para cá, mas o resto do mundo já está em tempo inteiro. O Brasil está trazendo isso para os homens. O Brasil está trazendo isso para poder ver... Nem tudo estética já está planificada... Mas o Brasil está trazendo isso para dampras... O melhor da moda, direto da fábrica, você encontra na Feira do Circuito das Malhas, a maior feira da moda outono e inverno. Feira do Circuito das Malhas, de 16 a 25 de maio, no Centro de Eventos São Luís, na Avenida Paulista. Aqueça sua família e os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas, Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados, ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não. Esse é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de caro eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior eu desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu não posso usar com milhas aéreas, na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Parece o supermercado, né? Parece. Mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Golden Square Shopping. A nova experiência de compras no Grande ABC. Mais de 200 lojas com as melhores grifes nacionais e internacionais. Contemple todos os gostos e estilos. É com grande satisfação que volto a falar da Sabar Reconstrutora. Uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial. Mais uma vez, a parceria Sabar e Braido redefine conceitos e apresenta o Green Residence. Plantas a partir de 327 metros, lazer e paisagismo totalmente integrados. Um projeto sofisticado e exclusivo, que oferece soluções inteligentes e otimizadas para quem tem prazer em morar. Para mais informações, acesse greenresidence.com.br. E conheça também o Blue Residence. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Fãs 177. Fãs 177. Fãs 178. Fãs 177. Fãs 177. Fãs 179. Clique Noite na 30ª edição da APAS, com o nosso querido João Galassi, presidente de Dari. João, prazer tê-lo no programa. 600 expositores, prazer mais uma vez, meu amigo. 600 expositores hoje, sem dúvida, e já vem há algum tempo, a maior feira do segmento de todo mundo. O que demonstra a importância do segmento supermercadista hoje em todo o país, né, João? Com certeza, né, principalmente, boa tarde, né, principalmente na geração de empregos. 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos nós geramos em todo o país. É um número bem respeitável, né? Hoje, na verdade, se você juntar o setor dos mercados e outros segmentos do varejo, nós geramos mais emprego do que o setor automobilístico. Ou seja, e dentro desses empregos, nós geramos o primeiro emprego. Então, essa é a grande importância que eu vejo do setor supermercadista. E aqui, nessa feira, hoje, o que nós fazemos? Nós fortalecemos os negócios, a relação entre os supermercadistas e os fornecedores, fortalecemos o conhecimento e vamos discutir um tema maravilhoso, que é a confiança nesses 30 anos de trabalho de todas as diretorias, num ano de eleições e num ano de Copa do Mundo. Precisamos confiar na nossa seleção e acreditamos que nós podemos ser campeão, se Deus quiser. A APAS pede para que os prefeitos não transformem esse dia em um feriado, e se num ponto facultativo, ou seja, fecha-se para o jogo, acabou o jogo, abrimos todos os supermercados, supermercados, enfim, para que os consumidores possam votar e coerir os seus produtos e comemorar junto com a seleção, aumentando consideravelmente os produtos comercializados, melhorando a cadeia produtiva e o segmento. Tem essa solicitação da APAS, tem ecoado pelos municípios, meu querido João? Com certeza. Todos os prefeitos que nós conversamos no estado de São Paulo, todos apoiaram essa iniciativa da APAS. Eles irão decretar ponto facultativo e na cidade de São Paulo também o prefeito Haddad nos atendeu e em São Paulo terá apenas um feriado no dia 12, os demais dias... Que é na abertura da Copa. Que é na abertura da Copa. Os demais dias nós não teremos. E por que isso é importante? Porque é muito importante você gerar, você ter as lojas, o comércio em geral aberto, para exatamente atender os turistas que aqui estarão, atender os consumidores, que por sinal, na Copa do Mundo, nós temos 56% das pessoas que assistem em casa. Desses 56% das pessoas que assistem em casa a Copa do Mundo, 88% das pessoas comem ou bebem algum produto. Então nós precisamos abastecer essa sociedade, essa população, né? É um momento importante. E mais, essas categorias relacionadas à Copa do Mundo, churrasco, pipoca, salgadinhos, salgados, enfim, todas essas categorias, elas podem ter um incremento de 1,8 bilhão de vendas em nossos negócios. Então, tanto para a indústria quanto para o varejo, é fundamental esse movimento. Meu querido amigo, a última feira na sua gestão, foram duas gestões seguidas. Só para encerrar, eu quero o seu pronunciamento. Uma avaliação breve sobre o seu trabalho como presidente da APAS, João. Olha, eu acho que nós procuramos inovar, nós procuramos trazer uma série de projetos, trouxemos mais de 50 projetos. Nós fizemos um trabalho com muito amor, muita dedicação, mas o que eu acho que é mais importante de tudo que nós fizemos, é que nós fizemos um trabalho em equipe. Nós formamos um time de pessoas que queriam se dedicar ao setor, que querem, de alguma forma, contribuir com o setor. E dentro da APAS nós demos essa possibilidade, nós demos essa oportunidade. Trabalhamos pelo consumidor, trabalhamos pelos associados, e todos, definitivamente todos, se dedicaram de uma forma assim, intensa aos nossos trabalhos, aos nossos produtos. Então, o que eu venho a dizer somente é agradecer, não o meu trabalho, mas a equipe que fez esse trabalho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Feira do Circuito das Malhas, centro de evento São Luís, Avenida Paulista Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma Professores altamente qualificados, ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo Sinonim Idiomas, você fluente em 150 horas Com mais de 20 anos de experiência Brutus Decor, supremacia e design No crédito, amigo Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não, esse é cartão de crédito da Porto Seguro Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro E quanto mais eu uso, maior eu desconto na renovação Pode ser até de graça A franquia pode cair pela metade Eu não posso usar com milhas aéreas, na manutenção do carro Cartão de crédito Porto Seguro Vantagens impressionantes Você quer o meu autógrafo, né? Não, só o telefone do corretor Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado Aliás, muito mais que o supermercado Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo Isso quer dizer que a Copa é um modelo único de varejo Que não visa lucros Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados Aqui tem preço justo, crédito exclusivo Atendimento diferenciado E o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra Associe-se hoje mesmo E encha o carrinho de vantagens Golden Square Shopping A nova experiência de compras no Grande ABC Mais de 200 lojas com as melhores grifes nacionais e internacionais Contemple todos os gostos e estilos Arquitetura e conforto Lazer e entretenimento Localizado na Avenida Kennedy No coração de São Bernardo Golden Square Shopping Você mudou Nós também É com grande satisfação que volto a falar da Sabar Reconstrutora Uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial Mais uma vez a parceria Sabar e Braido Redefine conceitos e apresenta o Green Residence Plantas a partir de 327 metros Lazer e paisagismo totalmente integrados Um projeto sofisticado e exclusivo Que oferece soluções inteligentes e otimizadas Para quem tem prazer em morar Para mais informações acesse GreenResidence.com.br E conheça também o Blue Residence Kennedy A primeira boutique de pães e doces do ABC A qualidade de sempre Por um preço que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Saboreie também nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães Bolos, doces, lanches e pratos rápidos Kennedy Tradição e qualidade desde 1977 Falei que noite hoje aqui na Bora Esportes Na festa do Neon Você está acompanhando os últimos programas Que nós estamos mostrando um pouquinho Com essa grande festa aqui na Bora Esportes Que inclusive em fevereiro fez o grito de carnaval Hoje a festa Neon com apresentação De novas aulas, novos ritmos E tem muitos eventos ainda em 2014 Hoje eu estou com o Bruno Garbim Se você se recordar também Alguns dias nós conversamos com o nosso querido Bruno Que é o coordenador de ginásticas De ginástica aqui da Bora Esportes Sobre o lançamento das aulas de hoje E nós falamos de algumas E eu quero trazer as outras aulas Para o nosso público Para que vocês possam conhecer o cardápio completo Do que a Bora oferece A partir de hoje Para os seus 500, 600 alunos Já em alguns meses Impressionante o sucesso aqui da Bora Esportes Boa noite meu querido amigo Boa noite, boa noite Pessoal de casa É isso aí Hoje rola mais um dia de lançamento Onde a gente busca lançar os novos mix Das novas aulas Aulas especiais Com muita diversão Muita dança E muito suor Que é o que interessa para a galera A festa neon foram dois dias Hoje são outros exemplos Que nós vamos dizer aqui para o nosso público Para que eles possam conhecer tudo Então ontem nós falamos do RPM Falamos do Body Combat Do CX Works O que nós vamos falar hoje? Bom, hoje é mais caracterizado As aulas de dança Então assim Vimos que De uns tempos para cá A aula de dança Está vindo com um ritmo muito forte A procura está sendo muito grande Então a Body Systems Ela lançou o Shiban Que é uma das aulas Que nós implantamos aqui na Bora Esportes E tem a característica de suar Se divertir E dançar muito É uma aula que tem muita característica Para o jazz Porém ela rola com todos os estilos de música Tem latino, tem pop, tem dance É uma festa E um próximo outro estilo que nós também temos E que também está bombando aí pelas academias É o próprio Zumba, né? A Zumba veio... Já tem uma característica mais latina, né? Já vem mais latina Porém ela também passeia por todos os ritmos Que ela também tem a característica de movimentos de ginástica Coordenação mais em relação a movimentos de ginástica Com a coreografia de uma música latina Ou tem até um hip hop no meio Mas também com a intenção de dançar, suar e se divertir E nesses lançamentos nós vamos fazer uma aula especial de ritmos Onde qual é a característica que diferencia do Shiban e do Zumba? O ritmos, ele vem com uma proposta justamente de ensinar movimentos de dança Onde você pode dançar na balada Pode dançar num sertanejo Pode dançar em dupla Pode dançar sozinho Então já é uma característica mais solta Já é mais livre E com uma proposta pedagógica De você poder expandir para outros lugares Também passeia por todos os estilos de música Então o pessoal se diverte bastante E aí a gente fecha o nosso ciclo de dança aqui na academia Com três estilos Com três modalidades de dança E assim Para a pessoa que quer queimar muita caloria Aí eu vou explicar a última aula Que é onde você gasta em torno de 700 calorias É uma aula Só anote para o apresentador esta por favor É uma aula muito intensa Digamos que o Power Jump Que é brasileiro É uma aula que foi criada aqui no Brasil Pelo pessoal da Body Systems É uma aula em cima do mini trampolim Onde tem coreografias E a gente segue um nível progressivo de intensidade Programa Clique Noite Oferecimento COPE Golden Square Shopping Sabar Reconstrutora